Chupando ela até de manhã E ela só quer que eu pare amanhã Refresco ela igual o Telam Já nem tô com a minha mente sã Esse doce me deixou no efeito do Instagram Chupando em... Meu nome é Lohana, conhecida também como musicista Mano, então, como não tem beat, vai ser a capela mesmo Esse som, eu compus ele quando eu tava muito triste, tá ligado? Eu já tive várias crises de ansiedade Quase entrei em depressão E mano, eu quero falar isso pra vocês hoje, tá ligado? Então assim, quando eu tô triste Eu costumo falar com Deus Eu costumo conversar com Deus, tá ligado? Então esse som é uma conversa minha com Deus E ao mesmo tempo um conselho pra mim mesma, tá ligado? Aí rapaziada, rapaziada Ó, é o seguinte, todo mundo vira pra lá E nós vamos gritar silêncio no trem, beleza mano? Beleza Um, dois, três Silêncio! Um, dois, três Silêncio! Silêncio! Se ele quer vir pra tal, ele vai pra casa, não foca? É isso aí, vai pôr o beat Vou tentar escutar o beat aqui, vamos lá Silêncio! Se ele quer vir pra tal, ele vai pra casa, não foca? Em não viver pra ti, em não viver pra ti Ando perdida dentro do meu próprio caos Sempre pensando como que eu vou viver em paz A luz que me guia é tão forte Quantas vezes já me livrou da morte Tudo é difícil, tome uma decisão Morre para o mundo, agora estou em tuas mãos Me livra desse cálice Tira de mim esse desgaste Senhor Menina Corre para os braços do pai Dentro desse abraço tu pode viver em paz Menina Mostra ao mundo o seu melhor Que esse mundo anda na pior Menina Corre para os braços do pai Dentro desse abraço tu pode viver em paz Menina Menina Mostra ao mundo o seu melhor Que esse mundo anda na pior Andando na selva de pedra Me perguntando se tem uma trégua Tanto ódio e sofrimento, desamor e abatimento Assismo e preconceito, desse jeito eu não aguento não Deus amou o universo sem fazer acepção O ser humano estragou, fez a sua própria versão Do que é bom, mas ele não sabe o que é bom Minha mente não é voltada a uma religião Que prega o que não convém, parece até ostentação O ser humano se rebelou, o ser humano se revoltou Senhor, tanto ódio e desamor Senhor, me ensine o que é amor Menina Corre para os braços do pai Dentro desse braço, tu pode viver em paz Em paz Menina Mostra ao mundo o seu melhor Que esse mundo anda na pior Senhor Tanto ódio e desamor Senhor Me ensine o que é amor Senhor Tanto ódio e dor Senhor Me livra por favor, por favor Valeu rapaziada Valeu rapaziada Mano, eu quero falar pra você assim Mano, você que sofre de depressão, tá ligado? Mano, depressão tem cura Mineirinho, onde quer que você esteja Essa é pra você E é por você, irmão Mineiro! 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 Mano, bagulho é o seguinte Eu acredito em Deus, tá ligado? Se tem alguém aqui que não acredita em Deus, mano Eu vou falar pra você Depressão tem cura Se você não acredita em Deus Então acredita em você mesmo Porque você pode Você é capaz E você vai sair dessa Certo? Yeah! Rapaziada Muito obrigada aí Muito obrigada Muito obrigada a Batera Daudé Pelo convite Olha o seu Insta Bora pra seguir Mais uma vez Quem quiser está seguindo lá no Insta Arroba Musicista Arroba Musicista Gente Foi isso aí Valeu Parabéns Valeu Muito obrigada Obrigada E aí E aí E aí Aaaaaaah